Conta uma piada aí, neném. Cara, olha lá em cima, olha lá em cima, olha lá em cima, olha lá em cima, daqui a pouquinho, ele saiu correndo. Sabe o que eu tenho que fazer? Tudo bom com vocês, rapaziada? Tamo aqui pela primeira vez novamente, de novo. É, último vídeo do ano. Quero agradecer a você que teve esse ano todo aqui com a gente. Assistindo os vídeos, curtindo os vídeos, colocando aquele comentário motivador. Pra comemorar, é claro, trouxe aqui duas horas de Tente Não Rir. Esse aqui é o compilado com os melhores vídeos do canal, com os melhores Tente Não Rir. Então é isso aí, espero que vocês curtam. Obrigado mesmo por estarem comigo nesse ano de 2023 e um feliz 2050 pra todos vocês. Bora. Que isso aí, mulher com crocodilo aí. Vixe, Maria. Agora a proteção tá 10, viu? Proteção nota mil. Olha só a grade que tá protegendo a mulher do crocodilo. Tu é doido, mano. Aí é uma confiança da desgrama, você tá maluco? Que isso aí, negócio com gatinho, velho. Não gosto do negócio com animal, velho. Eu vou rir, velho. Tá, foi tranquilo. Aquela pessoa que só sabe falar batendo nos outros. Deixa eu ver. Foi? Que foi? Caralho, ele já levou. Pior que tem uns caras assim, né? A bicicleta. Nossa. Quem a levou? O Chaves. Nossa. 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 Esse nossa do Seu Madruga me quebra, velho. Mas eu não vou rir, cara. Calapada. Toma, 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 toma. Meimão. Finado nariz. Calapada do... A Maria Joaquina já deve estar em cirurgia. Ela pode morrer? O estado dela é grave. Todo mundo comemorando a morte da Maria Joaquina, velho. O tchado da bichinha não tem nem R$2,00 pra comprar um mil, velho. O engraçado é que até a Maria Joaquina tá comemorando a morte da Maria Joaquina. Se ligue. O estado dela é grave. Olha lá. Olha lá ela comemorando, tá vendo? Estou cansado, Riffy. Meu Deus. Caramba, velho. É só eu ou vocês também têm dó de objetos velhos, assim, velho? Por exemplo, eu tô morrendo de dó desse ventilador, velho. Não dá dó do bichinho. Só a capa da gacha, coteado. Esse cara vai colocar... Espera aí, irmão. Bolacha Oreo com... Com ovo? Tem dó de pra tudo. Oxi. Estou cansado, velho. Ah, mano. Olo. 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 Véi, na moral, velho. Olo. Que é isso? Que porra de áudio... Meu Deus. Esses vídeos que a pessoa não tá esperando, velho. É o que vai me quebrar aqui. Eu tô vendo que eu vou me lascar todinho, velho. Mas ele tá sem zap. Esse áudio não pode falar, velho. Que é isso? Meu Deus, o rato. Meu primeiro dia nos Estados Unidos. Lente? Milk? Lá ele. Falou lá ele. É porque o diabo ele falou lá ele, velho. A mulher não ia entender, tá ligado? A mulher não ia chegar do nada e falar Ah, quer um leitinho, né? Ela não tá entendendo o que você tá falando, tá ligado? Precisava usar o lá ele. É porque o lá ele já pegou de um jeito. Você não tira mais o lá ele de sua vida. É isso aí. Ah, mano. Você não vai ser que isso é barulhento, não. Deixa em casa. Calma, mano. Vou botar no mudo, velho. Vai botar no mudo. Ai, mano. Eu me lasquei todinho agora. Não é desgrama, não, velho. Agora eu quero chorar, tá ligado? Véi, e agora, hein? Vou me lascar todinho comendo o que agora, hein? Lembrando que a quarta opção é nada, tá ligado? Se cair no nada, eu fico... Eu não como nada. Vamos lá. Rola aí. Vai. Ai, meu Deus do céu. Calma lá. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Tá lá, meu parceiro. Obrigado, meu Deus. E vamos seguir. Ah, isso aí eu já vi o cachorro. Pega a blime do cara, tá ligado, velho? Cachorro anticristo. O cara zambando dos cachorros, quer ver? Isso aí agora que foi. Olha lá, vai passar de novo zambando dos cachorros. Mas é bem feito, né, velho? Torci pros cachorros mesmo. Você vai apertar o bairro bichinho, rapaz. Se você tá doido, o cachorro amarrado lá, você vai apertar o bairro bicho. Tá errado. Esse cara cortando um pãozinho. Nossa, que pão também é esse, hein, velho? O bagulho pegou... Oxi, o bagulho saiu fogo, velho. Depois eu vim do contrato, posso falar agora não. Tô no helicóptero. Nossa, áudio de tiozão, velho. Se meu tio tivesse cero lá e usasse o WhatsApp, é porque ele não usa, tá ligado? Ele mora na roça. Mas se ele tivesse, ele ia mandar uns áudios mais ou menos assim, no grupo da família, tá ligado? Perguntei ao cadeirante quanto ele calçava. Ele me falou, aro 20. Ai, meu Deus. O caba desse vai pro inferno. O que tá rolando agora, a parada desse joguinho aí, tá ligado? Vocês contam umas piadas estilo Léolinho. E os caras só contam umas piadas pesadas pra desgrama, do... Como é que faz uma raise na África? Coloca um pão. Coloca um pão no teto. Dois reais ou uma foto misteriosa? Foto misteriosa. Tô grávida. Meu pai quer falar com você. Droga, droga. É droga, mano. É droga. Ai, meu Deus. O cara mandou isso mesmo. O cara lançou. Ai, cara. Eu quero muito rir, velho. Mas isso aqui tá me olhando e tá dizendo ria. Ria pra você ver o que é que acontece. Cheguei, cara. Caralho, derrubei a chave. Oxi. Meu Deus, que vergonha, do... O cara vai chegando na festa. Todo alegre, todo supimpa. Nem olhar pra baixo, ele olha. Só tá olhando assim pra cima, tá ligado? Se achando. Vai lá e cai dentro da piscina, velho. Uma coisa que aconteceria fácil comigo, velho. Porque eu não saio pra festa. Mas eu tenho certeza que isso aconteceria fácil comigo. Olha lá, Vini. Uma fonte dos desejos. Uou, faz um pedido aí e joga a pedrinha. Eu quero uma loira bunduda. Uma loira? Olha lá, parda da miséria, do... É morrendo pra atirar? Carregamento novinho. Mamitex Total Plast. O que é que esse cara vai fazer? Vai cair tudo, né? Tô vendo. Que susto do... Veio um maluco do nada ali. Meu pai se foi, né? Ele foi atropelado semana passada. Eu queria poder dar o último abraço nele. Uma saudade, velho. Ah, eu já fui muitas vezes na sua casa. Se você quiser, eu imito ele pra você. Te dou um abraço. Segue? Você faz isso por mim? Lógico. Então vai, então vai. Oi, pai. Ah, cara. Ah, cara. Eu não vou rir disso. Eu nem vou rir. Porque eu não quero ir pros infernos. Ainda bem porque eu não quero beber a pimenta, né? Eu não esperava por isso, ok? Eu não esperava por isso, cacacá. O que você não esperava? O cara pegou na merda, velho. Que... O desespero dos malucos, pô. O cara se permite lá pôr a mão na merda ali. Até cheirou a merda de cavalo, né? Não tem tanto... Não tem como ter nojo. Porque o cavalo só come o que? Só come capim, velho. Vai ser o que ali? Vai ser um triturado de capim, tá ligado? Não teria, não, nojo de meter a mão assim na merda de cavalo. Comenta aí embaixo. Você teria nojo de meter a... Olha que isso que conversa. Deixa quieto. Comenta nada, não. Ai, meu Deus. Ei, na moral, deixa eu ver isso aqui de novo. Na moral, isso que é amizade. Olha os caras rachando o bico, pô. Ainda bota a pal... A palminha, a palminha. Tá, vamos lá. É, agora bateu arrependimento. Agora bateu arrependimento. Vou me lascar comendo. Os deuses estão olhando pra mim. Obrigado, meu Deus. Que isso, cara? Estou impressionado. Oxê, eu quero revisitar o it lá, velho. Mineral que a gente bebe, ó. Que cor... Minza, que cor... Ah, agora tá preto amanhã. Tá preto igual a minha bução. É isso, minha tia. Calma lá, minha tia. Tantas coisas pra você usar como exemplo. Você me sorta uma dessa, velho. Hoje não vou me estressar. Cinco minutos depois... Pega a manteiguinha aqui, ó. Pega a manteiguinha. Ó. Ah. Aí cês pega que... Tá... Puta, meu... É por isso que eu peço iFood. Levanta e mão na cabeça. Levanta e mão na cabeça. Oxê. Oxê. Que onda é essa, meu? Eu chegando sempre atrasado na escola de propósito. Acho que eu já vi isso aí. Vai chegar um maluco de bicicleta ali, quer ver? Ó lá. E eu que já fui pra escola e voltei pra casa de pé. Cheguei em casa, me lembrei que eu tinha de bicicleta, tá ligado? Ô, agonia da miséria do... Meu ciclato bugado. Ó, tá vendo coisa toda que nada a ver. Esse liguxi... Teclado bugado. Piro... Uxi, já é isso. Peraí, peraí. Eu fui conferir aqui no meu, tá ligado? É só o dele lá, ainda bem. Oi, gente. Pode jogar? Claro que não. Eu quero aqui. Você nunca vai jogar com a gente, seu horroroso. 2022. Ano de eleição. Ano da Copa. Ele mesmo tá falando. Eu não vou nem falar nada. Ele mesmo tá fazendo a piada com ele mesmo. Eu não quero conversa. Eu não quero história. Que miséria é isso, Dudu? O bagulho vai dar surto. Oi. Filha da mãe. Você tá no jogo é pra usar. Como assim, Dudu? Um gol? Com licença, senhor. Senhor, olha só. Procedimento padrão da PM do Rio. Documento, por favor. Tem como trocar a Lua Gameplay, não? Na moral, velho. Não tem como trocar o Lua Gameplay. Essa risada dele me quebra, doido. Na moral. Ai, cara. E lá, vamos nós de novo, cara. Virgem Maria. Esteja comigo, Deus. Esteja comigo, Deus. Ai, ai. É. Lascou. Lascou-se. Cebola, irmão. Cebola. Vou ter que dar uma mordida nessa cebola. Ai, meu Deus. Por que eu invento essas dodices, hein, velho? É isso aí, hein? Tudo pelo entretenimento. Tudo pelo conteúdo, não é mesmo? Vamos lá. Dá uma mordida na cebola, velho. Vamos lá. Vamos lá. A peste caiu. Peraí. Nossa. Nossa senhora, velho. Tá ardendo tudo. Nossa, velho. Nossa, velho. Ai. Nossa senhora. Debeu uma ganha aqui. Pra descer, tá ligado? Você chegou com um tênis novo na escola. Ô, pode rir não, né? Eu já ia caindo na gargalhada, cara. Eu tinha ódio de quem fazia isso na escola, velho. Sabe aquele ódio miserável que eu tinha de quem pisar no meu tênis, velho? Mesmo assim, eu gostava de pisar no tênis dos outros, tá ligado? Cozinhando pela primeira vez. Mulheres, homens. Vamos ver. Tá, mulheres cozinhando. Olha os homens cozinhando, cara. A cozinha toda pegando... Pegando fogo do TJ e pulando, mano. A mais pura verdade é isso aí, ó. Apesar de que eu sei cozinhar, né? Sou um ótimo chefe de cozinha. Eu sou um belo mestre cuca. Seu cuca é eu. O Detran implica com qualquer coisa. O cara que fala isso. Aí não, velho. Vai ter sempre alguém falando. Caramba, o cara construiu um carrinho. Já dá pra participar da corrida maluca, velho. Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo. Como minha avó acha que as garotas reagem quando elas me veem? Olha lá. É bem assim, mano. Minha avó acha que eu sou o Brad Pitt do Nordeste. Meninas, meninos, eu. Vocês assistiram aquela nova série lá da Netflix, cara? Que é desse cara que se estica tudo aí? Eu nunca assisti, não. Mas estão falando que é boa. Vocês já assistiram? Comenta aí. Aquela série daquele pirata lá que eu nem sei o nome. Piscou, sumiu. Aí, ó. Outra mais pura verdade, irmão. Se você estuda em escola pública, eu não sei como é que funciona em escola particular. Mas em escola pública, você piscou. Sumiu tudo, meu irmão. Se você vacilar, leva até sua roupa. Pessoal, comprei uma coxinha e um kiwi. Agora abre esse aí. Olha, tá vendo? Um kiwi com recheio de coxinha. É um kiwi chin. Nossa, cara. Que engraçado, mano. Nossa senhora. Desculpa, demora. Eu sou um cara. Para mim, tanto falo. Alguém sabe que anime é esse? Pove, você foi entrar na mensagem de voz da sua amiga achando que era algo importante, mas é só ela cantando sem motivo. Mostra do corpo, dorando, não estou de maneira. Meu Deus, véi. Que coisa horrendo. Você vai ficar com ciúmes por besteira? Eu. Vou nem contar quem é que fica assim. Se essa pessoa estiver assistindo o vídeo, a carapuça vai cair pra ela. É você mesmo. Eu toda noite antes de dormir criando vários cenários fictícios onde tudo dá certo. Eu aí, toda noite imaginando eu chegando a 300 bilhões de inscritos. Infelizmente, 2023 não deu, mas certeza que 2035 é o meu ano. Pô, todo ano, hein, bicho? Todo ano isso, bicho. Olá, Delícia. Você é doente? Como assim doente? Do Pará, Brasil. E você? Eu quis dizer doente mesmo. Marabá, Pará. Honestamente, eu queria dar uma gargalhada nessa aqui, mas eu não vou rir, cara. Estou louco. Estou louco. Não ria, não. Não ria, não ria. Não, 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 não. Que que é isso, velho? Eu não tava esperando por isso, não. Tô tipo... Pra ver o que é isso aí. Olha o Sonic. O que é isso, irmão? O que é isso? Ele teima! Que marmota é essa, Sonic? Por acaso estás dando o res no Kibe agora? O que é isso aí? Peraí, colocou um aldeãozinho ali. Eu vou ter que perguntar. Ele queima ou não queima? Que 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 queima? Queima ou não queima? Eu não rio, viu? Vou usar até uma cartinha pro Papai Noel não esquecer. Diz de todos os presentes do mundo. O que eu quero é você, bebê. Ai, meu... Pela da p***. Ai, cara, já era a minha vida, velho. Agora eu tenho dois corações somente. Isso aqui foi genial, velho. Vou ver de novo, vou ver de novo. Diz do mundo. O que eu quero é você, bebê. Ai, meu... Pela da p***. Vocês combinam muito. Ela. Eu. Milagre, milagre, abacaxi do caralho. Milagre, filha da p***. Porra. Caralho. Caralho, muleque. Zagueiro, vou ser o melhor jogador do mundo. Marcelo. É maldade isso aí, velho. Pra quem não sabe, isso aqui é o meme referência a um lance que teve no jogo do Fluminense na Libertadores. Onde o Marcelo pisou na perna do cara e entortou, meu irmão. Ficou assim, ó. Isso aqui é o joelho do cara. Aí pisou e quebrou. Ficou mais uma necessidade. Ninguém tem 32 sanduíche de pesudos, sabes? O povo quer gostar. É isso, velho. Chaves nunca perde a graça, né, cara? É impressionante como o Chaves nunca perde a graça. Você pode assistir 1.394 vezes a mesma coisa. E vai ter graça, velho. Ó, Vinícius 13. Pô, faz tempo que eu não assisto o Vinícius 7, velho. Cadê o Vinícius 3, hein, mano? Sumiu da face da terra, velho. Jogou na onde, hein? Porra, não fez uma faculdade, não fez... Meu irmão, você jogou na onde? Maracana! Espera, Chiquinha. Seu pai mandou ir com você. Esses memes do Chaves, velho. Na moral, não dá não, viu? Ah, cara, eu nunca... Ai, ai, viu, velho? Eu vou por cima e você por baixo. Eu espero que você entenda... Conversa é essa, meu parceiro. Aí, a série que eu tava falando é dessa aí, ó, tá ligado? Ô, Vanda, por que W se escreve com D? Me responde essa aí. Calma lá, Vanda. Que é isso, Vanda? Todos chorando no velório da minha avó. Meu priminho autista, não sei o que, lá no túmulo da velha, velho. Alguém fala comigo e eu não consigo entender nada. Eu. Vou só sorrir e concordar. Espero que não seja uma pergunta. Me descreveu aí, velho. Amigo, bora ali comigo. É pertinho. O pertinho. É, tem uns filha da mãe que quer se ver, velho. Bora ali, é pertinho, é. O cara atravessa o estado, velho. Ai, cara, sério, não dá não, velho. Não dá pra ficar sem rir, não, na moral. Oxi. E uma época que só rolava isso nos status do WhatsApp, vocês lembram? Você é muito burro, por que você não bloqueou? Pô, o vídeo já começa com baixaria. Ser homofóbico é pecado? Que nada, é muito, é má. Pode rir, não. Não foi rir. Isso aqui não foi uma risada, só foi, ó, uma coringada. Não foi risada. Eu só tenho uma coisa a dizer. Que aí saiu o carinha com... Nossa senhora, velho. Por que os caras não sabem fazer o bagulho e vai inventar de fazer, velho? Querendo morrer mesmo, velho. Que eu faça diferente? Eu também! Você me odeia! Eu também! Que é isso, velho? Eu estou surpreso, velho. Galinha fala. Pare de rolar a tela, meu filho. Esta é a última vez que Deus irá te... Chupar a pica do Neymar ou chupar a pica do Messi. Meu Deus do céu. Que pecado, irmãos, que pecado. Quando eu vejo um vídeo de 10 minutos que eu toco... Já passo logo. Cobrança do pênalti. É isso aí. Vamos ver o que vai dar. Atrás! Terrubaram o cara, velho, na moto. A diferença entre a mulher e a granada. Nenhuma. Se tirar o anel, as duas, leva metade da cara. Pior que é verdade. É um gatinho, mano. Caramba, gatinho branco. Eu vou trazer tudo pra fora. Dona Florinda vai me dar mil cruzeiros de gojeta. Eu queria muito rir, cara. O gatinho. Eu vou trazer tudo pra fora. Dona Florinda vai me dar mil cruzeiros de gojeta. Meu, o que é isso aí? Meu... O que é isso? Os caras roubando, né? Tá, cara. Olha que bicho burro, viu? O cara... Debilode roubando aí. O cara quebrou a porta. Aí quando ele foi sair, se bateu na porra da outra... Mesmo. Não se fazem mais landrões como antigamente, viu? Cara, como é que tanca o Zóio e o Kaique, velho? Eu já tinha visto esse vídeo no TikTok, eu rachei o bico, velho. Ainda bem que eu já tinha gastado minha risada lá pra eu não rir aqui, pra eu não... Me arrombar. Vem, 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 tem quase que a lixa de misericórdia. É agora. E o Pix? Nada ainda. Ave Maria, olha... Oxe. Como é, amigo? Meu amigo, você tá pensando que eu tô passando dificuldade? Que susto, meu irmão. O boi encarando assim, ó. Muita informação pro vídeo só, velho. Primeiro o boi entropessou, deu uma entropicada, caiu ali. Eu acho que o boi pensou que o cara tava rindo dele, aí veio cobrar, tá ligado? Pô, tá rindo aí, meu irmão. Ó, o cara virou o Coringa, velho. Nossa, eu tinha medo, hein? Se eu fosse o cara que tinha coisado o bolo nele ali, eu saía correndo, velho. Não arriscaria, não, hein? Valeu, só um aviso. Oi, eu sou Kiko, eu sou 23, eu vou para o UCSB e eu também vou bartender. Meu nome é Optimus Prime. Cara, como... Meu Deus do céu, cara, eu vou... Tá, pô. Quebrei o negócio. Eu amo. O quê? Pipoca. Ah, tchau. Tchau. Você deveria ter falado tchau, pipoca. Pode, por quê? Nada não, esquece. Ah, eu também já vou. Ok. Tchau, pipoca. Emocionante, cara. Emocionante demais, velho. Se eu fosse você agora, eu gravaria a tela e botava nos status, velho. Bota nos status e marca ela, cara. É isso aí. Ah, cara. Boa, mano. Ai, cara. É sacanation, velho. Foi o que eu não posso falar nada, velho. Eu sou flamenguista. Flamengo não ganhou nada nesse ano. Tem que ficar calado, né? Quero mais é que vocês se fo... É isso aí. Não tem como tocar o Luan, velho. Na moral, o cara é o rei das dublagens, doido. Não tem condição, não. Um negócio desse. O cara inventa na hora aquilo, velho. Tu é tu. Tá que pariu, meu irmão. Eu tô muito querendo rir nessa miséria aqui, velho. Só que se eu rir, adeus, mão. Sabe as palavras, Lula. Sabe as palavras. Oh, mano. Eu vou me aí, mano. Se liga, meu parceiro. Oh, louco. Não, e não dá umas parência, velho. Pior que parece, doido. O maluco parece o Manoel Gomes, velho. Nossa, eu queria não ter entendido isso, velho. Na moral. Eu enfiei até os ovos na irmã gêmea da minha namorada, achando que era ela. Lembro-me vividamente desse momento constrangedor que aconteceu em nosso quarto. Era tarde da noite e eu estava esperando ansiosamente por minha namorada. É o quê? Só que agora tá umas piras da miséria, né? Os caras fazendo uma narração dessa daí, aquelas narrações IA. E aí coloco no TikTok contando umas histórias nada a ver, meu irmão. E aí são milhões de likes que esses caras conseguem, velho. Contando umas histórias mentirosas, tá ligado? O cara só inventa ali qualquer merda. Ai, internet 2023 aí. É bem-vindo. Esse é... Como é, amigo? Irmão, se fantasma não existisse, o que é isso atrás de você? Mano, é o Gomes. É o Mano Gomes, mano. Ele tá aqui, ó. E aí, Mano Gomes, beleza, mano? Tá muito... Ó o Toninho Tornado aí, mano. O bicho tá fazendo sucesso da porra, né? Não sendo em PJ. Deixa o like aí, hein, Calabreso. 2, 3. Isso me fez lembrar aquelas caricaturas que faziam do Ronaldinho antigamente. Cês se lembram, mano? Não, se eu fosse o Ronaldinho, eu processava, porque é feio demais, meu patrão. Tô é doido. Deixa aí, sinuquinha. O cara chegou ali. E tá ok. Isso foi inesperado, velho. Ó a Peppa. Esses videozinhos com a tela meio escura assim, mano, é muito bom, velho. Só rola isso no TikTok, velho. Que aí o cara tá lá passando, aí vem um, cê gosta e curte. Aí o TikTok só manda isso, velho. Uma mug. 30 meters. Ô louco, meu irmão. De Nike, ó. Ô louco. Bichão trajado na Nike, velho. Acho que eu vou meter a cara do gato na neve, velho. E picante. E nós vimos. É isso, velho. E daí que eu não dou capa? Vídeo retirado da 15ª camada da Deep Web, velho. E daí que eu não tenho roupa pra jogar? E daí que eu não tenho aqueles emotes pra fazer trend de TikTok? Cringi. Isso é a mesma coisa que você não tem. Cringi. Sério, gente, o que que tá acontecendo com o Free Fire? Free Fire? Não tem roupa? É ruim. Tal pessoa pode ser melhor do que você. Ai, que cringe. Ai, eu vou morrer de cringe da age. A cidade de um campo da física voltado somente para estruturas invisíveis ao olho humano surgiu uma vez que a ciência nota a inconsistência que partículas atômicas apresentam quando estudadas sobre a teoria newtoniana. E digo mais... O cara tá explicando a teoria de Newton. Mas a frase Deus está morto de Nietzsche não deve ser interpretado de forma literal. Mas sim como uma metáfora que ressalta a sua preocupação. É, da sua preocupação com a crescente obsolência das crentes e das tradições morais na sociedade humana. Eu assisti esse podcast, cara, e foi verdade isso aí. Luva de Pedreira adentrou dentro desse assunto, cara, com uma maestria incrível. Ele entende, ele entende das coisas, cara. É isso aí, é mais um vídeo de um ladrão, deixa eu ver. Não. Não. Chegou um careca ali, Jeff Bezos, é? É o Jeff Bezos? Não. Pegou o negócio, ele vai roubar mesmo. Não me diga que ele vai roubar um velho desse roubando. A carinha dele. A carinha dele, ele aqui, ó, olhando. Porra, era eu lá, ó, eu roubando, ó. Que legal. É isso aí, aquelas imagens que a pessoa tem que fechar os olhos, né? Pra ver alguma coisa. Tá, não tô vendo nada aí. O que é que eu tô vendo aí, velho? Ah, filha da mãe. É Tomás. Olha os caras, velho. Os caras... Porra, me senti um otário agora, velho. Me senti um otário. Me pegaram legal agora, hein? Lá ele. Descobra quem é a pessoa pelo corte de cabelo. Tá, vamos lá. Isso aí? É o Lula, mano. Quase acerto, cara. Porra, eu não... Não vou falar nada. Ah. E essa é a minha história. Conta a sua história, Matheus. Eu moro no Maranhão. Brincadeira, brincadeira. Ih, eu sou pobre. Nossa senhora. Corre e pega a galinha. Meu Deus. Que é isso, cara? É muito ágil. E a Jack Chan é... Olá. 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 É... Meu irmão. Eu me curvo. Eu me curvo pra você. Galo de sapato. Eu me curvo pra você. Aquela brincadeira do... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Nossa senhora. Não vou falar nada, T-Rex. Olha o Faísca, velho. Outro que eu me curvo, ó. Eu me curvo pra ti, Faísca. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Opa. Que é isso? Cara, coisa no ovo. Jogou pra... Oxe. Menos 50 centavos. Meu maldade, velho. Maldade isso aí. Que é isso? O cara prendeu a bola lá em cima. O que é que ele vai fazer? Ele pegou o sapato do gordinho ali. Aí jogou na casa dela. Foi aquilo, meu parceiro. É isso aí. É um robô, velho. É um robô esquisito da porra. Oxe. Oxe. Não sei porquê. Eu tenho é dó desses robôs, velho. Tem uns vídeos na internet que os caras ficam chutando uns robôs, velho. Dá uma dó, velho. O que é isso? Um cavalo sentado, velho. Tá, menininha. Foi. Vai tentar tirar a pedra? Ah, o cara vai ajudar. Pegou a... Ajudar o caramba. Ele tacou a bike... Tacou a bike dentro do rio. Ai, cara. Tanta coisa. E eu rio nessa bejiga, velho. Pera aí. Eu não podia rir, velho. Lasquei-me. Vamos lá, hein? O bagulho é muito duro. Até para armar é ruim, velho. Cara, eu vou me lascar todinho nisso aqui, velho. Eu espero muito que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal, irmão. Olha o que eu estou fazendo aqui, me sacrificando. Mas tudo pelo conteúdo, hein? Tudo pelo entretenimento. Aqui, ó. Ratoeira armada. E é só botar... Eu não sei se eu boto a mão ou o dedo assim. Assim vai quebrar os dedos, velho. Estou sentindo. Ou assim, velho. Lá vai, hein? Tudo pelo entretenimento. Tudo pelo conteúdo. O bagulho é hardcore, meu irmão. Como já dizia o Zóio. Puta, mano. Caramba, minha rupiei, velho. Eita, donde eu disse, gra... Acho que cortou, rapaziada. Pera aí. Olha isso, velho. Olha a lapa. Tá vendo aí, rapaziada? O que é que eu faço por vocês, ó? Vamos ver. Cara na rua. Vai pro lado, vai pro... Pior que sempre acontece isso comigo, mano. Esse bagulho tão me pegando de surpresa mesmo, velho. O que é isso aí? O famoso jogo da garrafa. Meu Deus. A lapada seca do... Ah, golaço. Ai, ai, eu não quis, mano. Foi mal, mano. Me desconcentrei. É aquela velha desconcentrada, não é mesmo? É isso. Ixi, marido. Olha já pro... Como dizia meu cara e amigo e colega Zóio. Qual as ideias, meu irmão? Isso vai dar uma mierda, meu irmão. Isso vai dar uma... Esse, se não tiver filho, acabou a geração dele por aí mesmo. Não reproduz mais. Está oficialmente capado. Dois mais dois. Quatro. O cara fez assim, falando que era quadro. Ele foi lá e desenhou o cara no quadro, velho. Aquele cara que só sabe jogar quebrando. Cadê o resto do vídeo, mano? Eu só vi um retrovisor de uma moto ali, velho. Houve mortes nesse vídeo, certeza. Que isso, velho? Ah, mano. Não vou nem falar nada. Limãozinho. Nossa senhora. O cara dormindo. O cara vai tacar limão na boca do cara, velho. Cara, maldade. Maldade fazer isso aí, velho. O que é isso, velho? Hoje? Não é ideia não, velho. Ô, que misera foi isso aqui, velho. No lado, o cara recebeu uma bazucada de bolsa na cara, velho. Quem é o homem mais senhor do mundo? Limão. Errou. Gostar, fugir. Vai. Ele descobriu o Brasil. Os índios. Errou. Sai do celular, caralho. Sai de sacanagem, puta. Dá seta. O cara saiu. Que bobão. O que ele vai fazer? Ai, mano. Ai, eu se divirto, mano, com esses vídeos, na moral. Quer dizer, cara na academia. Nossa. Caramba. Eu não sabia dessa técnica, mano. Você que treina, você que malha a perna, tá sabendo da técnica agora pra ter força. Use com moderação, hein? Água no quarto? Enche a boca com água, por favor. Vou contar uma piada. Um homem de África andava... Meu Deus! Derrota foi aquilo que... Nas pernas da menina, hein? Que fez assim, meu irmão. Pês aí. Ah, que isso aí. Parece que é cego. Ei, perdeu, perdeu, perdeu. Tirou o braço, hein? Que isso? Qual é, mano? Vocês estão me tirando. Brincadeira, palhaçada. Dá-me um pau, só me tireu, mano. Eu vi, eu vi que ele tirou o braço. Eu vi, mano. Seguiu, viu? Seguiu, viu? Ai, cara. Cheguei minha passagem logo pro inferno. Pês aí. A famosa piadinha de bota no mudo. Não precisa falar bota no mudo, cara. É só falar bota no silencioso, cara. Pense nos mudos. Meu Deus, ele pegou pouco o bagulho. Meu cara, o bagulho é sério, velho. Não é pra rir, não. Alguém faleceu ali, velho. Sério que você vai brigar com a criança? Lá, valeu. Opa, eu tenho um emprego melhor do que o seu. Ih, é? Não sabia, não. Impressionante que poucos jogos têm crianças, né, mano? Acho que aquele jogo ali era o Cyberpunk. No Cyberpunk tem. No Red Dead tem algumas missões. Mas é bem difícil ter crianças em jogos. Por exemplo, no GTA não tem, mano. Você nunca viu uma criança no GTA. Aí, pra quem tá reclamando que eu fico fazendo manobra com faca, é perigoso, incentivando... Na verdade é que eu já tenho a manha, né? Quando você já tem a manha das coisas... Ai, meu pau! Esses vídeos aqui são muito bons, sério, velho. Na moral. No final do vídeo, comenta aí qual foi o vídeo que mais te surpreendeu, cara. Você acha bonito que você comeu pacote de Doritos e deixar no outro corredor? Você vai ter que pagar por isso. Já passa lá no caixa, lá. Já passa no caixa. Você dá direção na parede que você tá falando aí, maluco? Eu tô com a minha criança que você quer me encaixar nessa tese de feiura do cara, ei. Tá de brincadeira, rapaz? Você prova? Se você não provar, já tá... Os dedão sujo ali. Entregou o cara, entregou o cara. Não vai ter nenhuma prova, mano, né? Só os dedos sujos de Doritos ali não é nenhuma prova. O que é isso aí? Ó! Aí manja. Que porra! Cachorro se aproveitando, mano. Ó, mais um bagulho. Vê isso aí. Brincando com o cachorrinho? Que lindinho, mano. Ah, velho. Vai dar rumo, velho. Aí tá pra dar peste. Não se faz em cachorros como antigamente, né? Antigamente o cachorro mordia, né? Agora o cachorro dá tapa na cara. É isso aí. É mais um doguinho, é? É um doguinho? Tá mordendo o que ali? Mordendo um neguinho. Oh, my God! É isso aí. Bora salsicha? O que que salsicha tá fazendo, mano? É aquela trend de... De... Meu Deus. Acertaram as partes baixas do Luiz Batman. Hoje eu fui no mercado, cheguei lá e perguntei assim. Ô, amigo, quanto é custo isso aqui? Ele pegou o olho pra mim e respondeu. Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu falei, você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein? Ele falou, sou o Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça. Nyaau! Nyaau! Eu fiz... Ele fez... Oh, my God! Hashtag eu falo mesmo. Hashtag falei tolere. Eu sou o melhor. O cara é bom, o cara é bom. Salva de palmas aqui pro maluco. O maluco é bravo. Pegou as referências dos memes aí. Só quem das antigas já, tá ligado? Vai pegar a referência dos memes aí. Sabe especial! Sabe especial! Ah, cara. Ah, cara. Eu vou embora, cara. Valeu, falou. Fui, rapaz. Que coisa só? Eu quero isso aí. Caroliana, Leu, salada da mulher. Ixi, papai, essa mulher ali no celular do Carol. Que cara, filha da mãe. Olha o cachorrinho, mano. Que bonitinho, ó. Como dizia o Maguila. Parecer. É isso aí. Filha da f... Vai nojinha! Mano, gosto não desses vídeos. Ai, ai... Na moral, os caras fizeram isso mesmo. Vai sim. Vai sim. Mais um vídeo daquele maluco do começo. Tá, ele imaginou o golpe e vai... O que dizer? O que falar? Viu algum cavalo por aqui? Minovi cavalo. Vem com o meço. É isso, pica. Ah, Doritos. Yummy. Single player. Ou multiplayer. Vou ali... Vou ali comprar um Dorito, meu irmão. Vem isso aí, maluco. Ah, mano, isso aí eu já vi. O cara vai amarrar o tênis. Ah, filha da mãe. O cara parou... Parou o ônibus pra amarrar o tênis, meu irmão. Aí é... Vai, trouxa. Fica lá e espera. Levar uma de direita e uma de esquerda pra você aprender. Ah, não. Até eu me assustei. Que porra é essa, mano? Alguém explica que desgraça é isso aqui, velho? Incrível fuga. O cara tá preso ali, né? No carro da polícia. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Pegou alguma coisa ali no bolso. Incrível. Ele tá no carro da polícia, mas não tá a gemar. Eita, cacete. Palmas para essa belíssima fuga incrível. O carro da polícia bateu, cara. E aí, o que é que ele faz? Agradece aos céus por o carro da polícia ter batido. Ele ter voado pelo porta-malas. Só Deus sabe onde ele foi parar. E aí, o cara deu um nó no braço. A agonia da bexiga do... Mais um vídeo daquele maluco. Certeza que vai ser... Vai terminar em beijo. Ou não, tampa. Hum, meu Deus. Ah, mais um vídeo daquele cara. Não é possível, velho. Ou não. Parece que esse é outro. O que é que esse cara vai fazer? Oxe. É doido, é? Maluco. É tardado. É, mais um vídeo daquele cara, velho. Eu desisto. Desisto da minha vida. O que é que esse cara vai fazer? Ah, eles estão em câmera lenta. É isso? O que é isso, mano? Que merda é essa? É, eu plumei minha, hein. Ih. Que merda de vídeo é isso, velho? Não, eu vou embora, eu vou embora. Eu desisto, desisto. Você está linda hoje. Todo mundo olhando pro moleque que fez esse elogio pra professora de história. Ah, cara. Stalin. Stalin. Tá ligado? Só quem estudou muito matemática vai entender a piada aí. Eu e meus amigos, homens adultos, depois de fazer uma criança de oito anos chorar no chat do jogo. Ai, cara. Fingi que eu nunca fiz isso também, né, velho? Brincadeira. Na verdade, eu era a criança que chorava. Eu e meus amigos saindo da redação do Enem depois de ter iniciado o texto com Era Uma Vez. E eu que nunca fiz o Enem na vida, velho. E aí, rapaziada, comenta aí embaixo. Vocês fizeram o Enem, velho? Quem fez o Enem, comenta aí. Quem ainda vai fazer, comenta aí também. Mas eu nunca fiz o Enem. E é por isso que eu já sou youtuber. Só faz o Enem, meu parceiro. Quem não se garante fazendo vídeo pra internet, tá ligado? Arrasta pra cima, meu irmão. Olha o macaquinho, mano. Coitado do mamaco, velho. Deu dó do bichinho. Viu o leão ali, safatoso, cagado de medo. Feche os olhos, 69%. Deixa eu ver. Aquelas que eu tô vendo na... Ah, mano. De novo, velho. Pô. Cai de novo nesse bagulho, velho. Vai te arrombar, velho. Chegou o final do ano e o professor está fazendo um breve discurso para os alunos que devem mais de 40 pontos. Pode salvar. Vocês não são os verdadeiros heróis. Eu sou o verdadeiro herói. Ai, cara. Saudade de precisar de 40 pontos pra passar na escola. Cara, oi, feminista. Somzinho. Tá ligado? Sai! Sai! Os caras me estupam! Não tem como tancar o Luan Gameplay. Luan Gameplay é simplesmente intancável. Não se pode tancar o Luan Gameplay, tá ligado? O bicho é diferenciado, meu irmão. Homens, após falarem que odeiam cólica. Boa demais aí, tá doido. Cara, eu já ia até falar aqui, ó. Nossa farm de buce... Ai, meu Deus. Que vídeo é esse do Vinícius 3, hein, mano? Que eu não vi ainda. Eu vou lá pesquisar. Eu sei nada pra fazer e indo cagar no quintal do meu vizinho. Vou falar que foi meu cachorro. Caramba, bem... Bem específico. Ai, cara. Eu sempre faço isso, mano. É divertido. Oi, quer fazer o que hoje? Comer você. Comer com você. Me pega as 20. Eu. Eu não te agradeci. Caramba, agora que eu fui ver... Ele não enviou a mensagem. É preciso. Caramba. Olha a ajuda que a internet tem o cara, velho. Sou pedagogo. Então pega no meu ovo. Vem aqui e... Nossa. Esses vídeos do Chaves é... Tu é doido, velho. Tem condicional essa bexiga desse vídeo do Chaves assim. Tem como tacar não. Ladrão. Não paro na sua mão. Nossa. Cara, eu não vim aqui pra dar banho do Chaves, não. Vim para comer a dona Florinda. Nossa. Ai, cara. Não dá, não dá, velho. Pera aí. Só mais uma aqui, ó. Nossa, é uma bicicleta. Não. É meu pão. Nossa. Esse... Nossa. Me pega muito, velho. Eu também quero saber do que se trata. Eu vou contar a verdade antes que o Kiko exagere as coisas. Foi eu que comia a dona Florinda. Nossa. Eu só tenho uma coisa a dizer, mano. Nossa. E... Clemente. A vaquinha. A vaquinha. Que porra foi essa aqui, meu irmão? Do nada, Dudu. Tudo bem. Eu vou raci. Você está pronta? Pronto. Eu não vou ir para a... Não. Rua, 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 rua. Esse cara está descendo as escadas. A mulher foi pelo elevador. Muito cara daqueles memes sem graça. Um corte brusco na câmera. O cara vai esperar a mulher. Perdi meu tempo com essa merda, velho. Vai se... Avião com o famoso começa a cair. Mata o famoso antes da queda do piloto. É isso aí. É. Consegui recuperar. Isso. Na hora cá. Essa foi por volta. Ai, mano. Estratégia, meu irmão. Isso se chama estratégia. Mas eu não entro no avião. Nem a pau se tiver um famoso dentro, velho. Não entro. Não, nem, nem. Já pensou, cara? O cara vai viajar de avião e começa lá... Lá mesmo dentro do avião começa a tocar aquele solinho do Momonas Assassina, mano. Imagina o desespero, dude. Tem que atender bem. Vai querer que eu te chupe. Vai querer que eu te chupe. Vai querer que eu te chupe. Vai querer por acaso que eu te... Aí, vai querer que eu te chupe. Ai, droga. Ai, droga. Ai, droga. Ai, droga. O que é difícil foi aquele, mano? Puta que o pai... O que é isso, velho? Ai, cara. Eu só não conheci. É o que é pra malhar o bicho, essa porra? É o que é pra malhar o bicho, essa porra? Aqueles dois ali não dá, não, porra. Que porra é essa? Seria aquela famosa mão amiga? É isso aí. Era desenhando. Essa é a how you draw a t-shirt. Ai, droga. Ô, rapaz, aproveita e reboca. Lá em casa também a parede do banheiro. Ah, mano. Garras da patrulha. Já assisti muito isso, mano. Estão revivendo esse bagulho. Aí no TikTok, mano. Reviveram do nada a garras da patrulha. É isso aí. Ah, aquele bagulho que flutua, né? Deixa eu ver. Os caras vão fazendo um passo que vai flutuando. Olha o japa aí. Vai fazer. Faz daí, japa. Vai. Japa, vai cair uma queda esse gordo. Vai. Olha lá. Eita, porra. Eu falei que esse maluco ia caído. Meu irmão, você é sapo, é? Que porra é essa, mano? Ô, gente. Vai, se meta com o Frank Hot Fight. Ih, gente. Olha lá o mijão, ó. Ih, ó. Mijando. Olha. Mijando. Gente, olha o mijo. Ele mijo. Olha. Olha. Ele é um gimbal, gente. Olha, eu vou pro lado de cá. Que porra é essa? Ele é 2D, gente. O cara é 2D, mano. Acompanhando a câmera, tá ligado? Aquela, velho. Cadê o gato, Chad? Mostra aí, cara. Olha lá. Cara. Perfeito, velho. Mulheres com lentes. Mulheres com lentes. Homens com lentes. Uau, que buenos os gráficos. Hostia, que buenos. Que buenos. Deus, que buenos os gráficos. Falar o quê? Infelizmente, eu ouvi verdades aqui, velho. É isso aí. Poxa, gente. Que fo... Puro suco de homem. O cara foi atrás de arrumar um inimigo e arrumou um amigo pro resto da vida, Liza. Ninguém precisa de padrão. Cada um com essa beleza natural. A maquiagem é pra quem quiser. Ué, mas isso não é coisa de... É isso. Não, é de algum filme, né, velho? Daquele filme de chinês. Não é isso? Vixe, Maria. O que é isso? Oxê. Sultinha de aço. A mais nova. Sultinha da Poli-Shock. Que porra. Que foi isso? Isso aí? Um tiro dos peitos da mulher, velho. A lapada da pele. É isso aí. É bem que era só efeito, mano. Imagina se não fosse. O efeito já doeu, tá ligado? É isso aí. Carinha vai tirar um bagulho. Ah, aqueles vídeos satisfatórios, mano. Aí, o que é que acontece depois de você tomar um... Um akiti, velho? Acontece isso aí, mano. Mulheres sabem dirigir, sim. Não importa esse negócio de falar que mulher não sabe dirigir, tá? Se você não gosta do jeito que a gente dirige por aí, é só sair da calçada. Eu não vou falar nada pra depois não ver e me cancelar aqui, tá ligado? Ai, machista! O dono da locadora depois dos moleques se estranharem, deixa eu ver. Cara, isso é muito verdade, velho. Acontecia muito nas locadoras quando tinha, né, velho? Saudade, saudade, cara. Eu queria que garotas palhaços fossem uma raça real de pessoas. A pele inteira delas é branca, o nariz de palhaço é natural, os mamilos nos lados vão mais, também chamada de palhaçota. Palmeira fez gol, meu avô no caixão, deixa eu ver. Meu avô no caixão, velho. Palmeira! Que porra. Quando prende a única bola da escola no teto da quadra. É bem assim, mano. É bem assim. O OVM e a escola prenderam a porra da bola no teto, mano, e aí foram tentar atirar com outra bola e prenderam a outra bola também, mano. Aí o moleque foi lá atirar, caiu e morreu. É bem assim, mano. Scooby, velho, mas eu não posso atirar no presidente. Velho, mano. E por um biscoito Scooby. Scooby. É assim que funciona no Scooby-Doo, mano. Tudo por um biscoito Scooby. Ai, saudade do Scooby-Doo, mano. Principalmente daquela musiquinha de abertura, velho. Corre Scooby-Doo, vai tomar o porro. Vá pra puta que eu pario. O futuro depende de você. O futuro. McDonald's. A porra, mano. Contrato do McDonald's. Aí é foda, velho. Exame de DNA foi criado em 1985. Casais em 1984. Olha lá, galera. Ó, 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 ó. Filhetinho. Preto. Apelidos de menina. Ju, porque o nome é Juliana. Apelidos de menino. Simba, porque o tio matou o pai dele. Eu não tinha entendido da primeira, mas agora eu entendi. Simba, porque é do Rei Leão lá, tá ligado? E é mais pura verdade, irmão. Tem pessoas aqui na minha cidade que tem um apelido por conta de acontecer alguma miséria na família, tá ligado? Eu tinha um primo, mano, que o apelido dele era xadrez, porque ele tinha vitíligo. Professora, o que vocês querem ser quando crescer? O moleque mais rico da sala. Catador de lixo. É sempre assim, né? O cara que tem mais dinheiro é o que vai dizer que menos tem. Ah, bora ali fazer... Ah, cara, tô sem dinheiro, irmão. Tô sem dinheiro. A casa do miserável. Aluno morre na sala de aula. Cara do fundão. Já até imagino o que é que vai acontecer. O que é que ele vai falar? Vamos sair mais cedo. E o fute? Vai ter não, futezinho? Meu amigo quase me mata sem querer. Ele tentando se desculpar. Pode dar um soco na minha cara. Era bem assim, cara. Isso acontece mais quando a gente é criança, tá ligado? E aí você tá ali brincando com seu amigo. Aí você dá um tapa ou murro nas costas do seu amigo que ele fica sem ar. Aí você vê que ele tá quase morrendo. Aí pra ele não contar pra mãe, você vai lá e fala pra ele fazer alguma coisa mais forte do que o murro que você deu nas costas dele, tá ligado? Pra ele se contê ali. Ah, eu dei um murro nas costas do meu amigo e ele tá quase morrendo. Ah, não, não, não. Toma, toma. Pode me dar um tiro. Eu fico na frente de casa e bato palma fingindo ser alguém chamando. Minha família depois de ver quem era eu. Pai, engraçadinho. Mãe, lavar louça que é bonada, né? Vó, quê? Tio, moleque é cheno demais, cê é louco. Tia, ele é igualzinho ao pai. Amigos, você me deu uma ótima ideia. Vó, quê? Cachorro, cadê minha ração? Vizinho que achou que era ele. Vai se fudir. Eu de novo, quem era? Muito bom, véi. Professor, o que vocês querem ser quando forem adultos? O elemento que não traz nem a mochila. Presidente... E consegue, viu? Eu vendo a reencarnação do Pelé jogar no meu bairro. Meu amigo que não consegue dominar uma bola. Eu que ensinei ele. Pega. Tá torcendo o controle. Conheço vários desses, véi. Gringo, finalmente aprendi todas as giras brasileiras. Brasileiro mais fraco. Vamo ver. Grita mais baixo. Agora entenda. Tem outras várias giras brasileiras que só entendem o brasileiro mesmo. Por exemplo, correr devagar. Deixar o sol esfriar. Acabou de começar. Aquela, aquela. Aí o cara pergunta, que dia é hoje? Aí a pessoa, sexta-feira. Não, de número. Em vez de perguntar que data é hoje, tá ligado? O moleque tentando chegar na mina, a bomba que ele solta. Vamo ver. Você joga Roblox. Não, o pior é Free Fire, irmão. Tem gente que já chegou em pessoas, é assim, perguntando se joga Free Fire, véi. Notícia. Celular explode do outro lado do mundo, minha mãe. Tá vendo? A mais pura verdade. Qualquer coisinha, qualquer notícia que sua mãe veja, ela vai chegar pra você e vai dizer, ó. Tá vendo aí, ó? Passa a mina mais linda de todas na rua. Misterhorrível.com Não tem chance comigo. Todo feio. É assim. Tem feio. Não, todos não. Mas tem feios, cara, que se acham a melhor maravilha do mundo. Se acham demais, véi. Tem uns feios que se acham demais. Faço 7.734 gols na pelada. Dou 10 mil assistências e mantenho o silêncio. Meu amigo faz um gol sem goleiro infeliz. A bola segue o craque. Alô, Rafan. Se estiver assistindo aí, tamo junto, é nóis. É igualzinho. Eu. Parabéns, mano. Feliz aniversário. Você é o melhor amigo que podia ter, meu amigo. Baito. Cuide bem dessa amizade. Cuide bem desse amigo. Que esse, sim, é seu amigo de verdade, meu cara. Eu conto uma piada pesada pro meu amigo. O filho da puta que a cada 10 palavras comete 25 crimes. Racista. É, tem gente que é assim, véi. Ele bode tudo, tá ligado? Ele é o Léo Lins. Ah, eu posso falar é tudo. Posso falar daquilo, daquilo, daquilo. Aí eu falo qualquer coisinha, qualquer besteira. Ele, porra, mano. Racista. Aí não, né, meu parceiro? Outra aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver a outra gíria aqui. A luz dormiu ligada. Todo mundo aqui da minha casa já utilizou essa gíria e utiliza, irmão. Todo mundo aqui fala. Inclusive, eu falo. A luz dormiu ligada. Deixa eu ver outra gíria aqui. Quando você tá com seu amigo em algum lugar, aí você quer ir embora. Aí você chama ele. Você não diz vamos. Ou então bora. Você diz bora e embora. Professor morre. Os moleque. Vai pra quadra. Independente, irmão, tá ligado? Mas o pior mesmo é que a maioria ainda consegue, velho. Eu era o moleque que não levava nenhum caderno. E eu dizia que queria ser youtuber. E olha eu hoje. Eu com oito anos jogando Minecraft com meu primo, meu diamante some, meu primo. Deve ter sido Herobrine. Já utilizei. Ah, cara, musiquinha, mano. Ô, cara. Pô, que nostalgia, mano. Cara, é muito difícil de tancar essas imagens com o intuito de humor, tá ligado? Esses passarinhos de um jogo cujo qual o nome se refere a aves raivosas. Em uma forma de qualidade de detalhes realistas, cara. Impossível tancar. Eu falo qualquer coisa, meu amigo. Cala a boca. Eu com sete anos. Cala a boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Eu tenho uma melhor. Cala a boca, mão na boca. Cheiro c... Véia louca. Véia louca já morreu. Cheiro c... Seu Tadeu. Seu Tadeu já viajou. Cheiro c... Seu avô. Seu avô já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Mais um rap para esses pássaros realistas. Se ligue. É o rap dos pássaros realistas. Iê, iê. Eu sou o pássaro realista. Mas conhecido como Angry Birds. Eu tenho várias versões. Eu sou muito engraçado. Eu tenho vários memes. O meu rap é bom demais. Não tem que se comparar ao meu rap. Eu sou muito legal. Eu sou realista. Realismo é pra poucos. Aí, pensei que era o Taus, véi. Sem ideia. Você quase confunde com o Taus, véi. Professora tenta ser mais jovem. A bomba que ela fala. Vamos ver. Professores tentando se enturmar com a turma. Bora vir. Não dá certo, cara. Esse negócio de professora tentar se enturmar com a turma. Ou ela já é enturmada com a turma ali normalmente. Ou se tentar, não consegue, cara. Fica um negócio estranho. A mina faz um texto de 30 linhas desabafando o cara. É foda. Eu falo é barril, véi. Barril. Complicado. Aí a pessoa tá lá desabafando comigo e eu sou aqui, ó. Não prestando atenção em nada que a pessoa tá falando. Só esperando o momento dela parar de falar pra eu falar. Complicado, véi. Jogador perde um gol. Meu avô que não vê futebol desde o tempo aleolítico. O dinamito fazia. Pior que o dinamito era embaçado mesmo, véi. Da minha época, eu lembro. Minha mãe. Esse animal só come e dorme. Eu e meu cachorro se encarando pra adivinhar com quem ela falou. Ai, cara. Eu simplesmente não tanco a vontade de efetuar o ato de gargalhar ao ver essas obras audiovisuais de pássaros raivosos com realismo em 4K, véi. É muito bom isso aqui. Eu no quinto ano, professora, era pra copiar o que tá no quadro? Um filho é da puta aleatório. Não, é pra ficar olhando. Ai, meu Deus do céu. Eu já fui o cara que falava isso pra pessoa que perguntou. Eu também já fui a pessoa que perguntou, cara. Professor fazendo a chamada normalmente. O filho é da puta, viu? Lembrancinha porque presente tá caro. Ai, meu Deus. É muito bom. Bem bolado, véi. Por que eu não sabia dessa quando eu estudava, hein? Porra, agora bateu um vazio aqui, véi. Se eu estudasse, certamente eu ia fazer essa manhã, véi. Professora, posso apagar o quadro? Eu sem nem ter copiado o bom dia. Pode. Eu aí, ó. Caramba. Cara, não dá, véi. Esses vídeos com corte perfeito. Ah, vai só. Não dá, véi. Aí, tá vendo? Já perdi, cara. Caramba, bicho. Passa um monte de vídeo ali. E eu perco o caramba de uma galinha andando com música de... Cara, tem outro que eu não tanco nenhum, que é o mesmo mesmo dessa galinha, só que de fundo tem a música do Chaves, véi. Eu espero que vocês ainda estejam no desafio de não rir, porque eu já perdi aqui, véi, pô. Caramba, bicho. Eu queria muito conseguir fazer isso, véi. O que é isso, véi? É um gato? É um... É um leopardo leão? Será o que é isso? Será o que é isso? Ele tá mordendo a luz, pô. Ele tá... Ele tá pensando o que é comida, ó. É um picolé de... De amendoins, né? O que é? Ah, é, não pode rir. Agora, simplesmente, com o meu palito, véi. Não dá pra segurar nesses áudios, véi. Olha isso. Mas lá que eu consegui. Consegui segurar, hein, véi. O maluco burro da... Olha, véi. Os carros daquela missão lá do GTA San, olha lá, véi. Ó. Rapaz, vai. Olha o áudio, o áudio, o áudio é que me quebra, pô. Mãinha fez a gente convidar o filho do vizinho. Opa. É tento não se assustar ou tento não rir? Lá vai. Olha só que maluco. O maluco é brabo, véi. Nossa, véi. Oxe. Oxe, a gente virou um tento não se assustar do nada aqui, véi. Olha. De novo? Desgraça, rapaz. Ah. Oxe. Oxe. Engoli a mosca, véi. Caramba. Eu abro a janela porque tá fazendo calor à rua. Ai, mano. Faz tempo que eu não vejo o carinha do A, E, O, U. Essa música era um fenômeno aqui no YouTube, tá com uns tempos atrás. A, E, O, U. A, E, O, U. Várias crianças hoje só aprenderam o alfabeto por causa dessa música aí. Mano, o que é isso? Hoje, ó o Patrick, véi. Doidão. Comprei um gato da China. Caramba, que miséria aquilo, véi. Um gato... Não dá, véi. Tá, o que é isso? O cheiro tá lagou, véi. Eu vendo um bebê no mercado. Pior que é assim mesmo, véi. A mãe com a criança aqui, tá ligado? Com a cara do bebê pra trás. E eu atrás dela, ó. Dê-me a mic, eu sei o que você está ganhando. Pincecito. Ah, véi. Com o gato... Vídeo de bichinho é brincadeira, véi. Puxa aí. Rodulfo! O cara... Acordou. Caramba, véi. Que sono é aquele, bicho? Se o cara jogou... É uma bexiga? Ele vai escorregar, quer ver? Caramba! Olha, o gato feliz com o peixe. Caramba! Puxa aí! Eu ri porque eu lembrei do Goku dançando essa música. Ah, véi. Eu não sei porque eu rio de uma porra dessa, véi. Comenta aí embaixo quem está conseguindo ficar sem rir também até o final, véi. Lembrando que você ganha 10 mil, hein? Eu não consigo ficar sem rir, véi. Calma, vamos se concentrar. Pera aí, calma, calma. Já perdi, já perdi. Mas vamos terminar aqui com... Pelo menos eu ficando sem rir um pouco, vai. Calma, eu não vou rir. Cara, esses memes de shitpost, véi. É um bagulho tão sem noção, tão sem nexo nenhum, que é engraçado demais, véi. O que é que está acontecendo no Agri? Caramba, bicho. Caramba, bicho. Olha pro povo, véi. Nossa senhora. Cola. Coca-Cola. Quê? É a junção dos vídeos nada a ver com as músicas mais nada a ver ainda que dá vontade do cara rir, véi. O que é isso? O que é isso? Oxi. O cara dobra. Fica mais uma vez que eu tô sem paciência já, mano. Tá. Primeira, segunda, terceira, quarta. Quinta e ré. Tá. Acelerador e embreagem. Tô a chave. Obrigado, caralho. Caramba, isso aqui me pegou de surpresa mesmo, véi. Eu não sabia que a embreagem ficava do lado esquerdo. E aí, compaça, e aquele negocinho que faz... Jogue na minha, papai. Como é que tá com os caramba desse, véi? E aí, compaça, jogue na minha, papai. Pup, véi, de leve. Olha. É o autêntico. É que ele é turbina, não tem turbina, isso que é um máximo. Mano, é legal que só tem um máximo, cara. Fica a turminas, não fica a turminas, não fica a turminas não. Os caras são chatos, hein? Eu gostei disso aqui, vou dar um good. Ficou bom. O meu ano terminei, hein? Tô triste. Ó, cara, esqueci. Que é isso, cara? Caramba, véi, só tem meme antigo. Meme lá de 1945. Ah, isso aí eu já vi, cara. Eu já vi no outro vídeo. Seu popô no meu pipi. Seu pipi no meu popô. Hum, sai fora. Oi, sai fora. O cara falou, mas percebeu na hora que falou merda. Você sabia que o picolé é feito para a gente chupar? Ah, véi, por que não falou isso logo? Felipe, tira o picolé do cu. Felipe, por favor, Felipe, quer tirar o picolé do cu? Bora tomar. Vai, não. Gostado. Ô, sanguimão, tá maluco de falar assim com a minha mina, rapaz? Você é louco de ficar lojando assim minha mina? E quem disse que eu tava falando dela? Nossa, é grandão, agora eu gostei. É grandão, tirou a mão do meu filho, rapaz. Fala assim comigo também. Que é isso, véi? Cara, isso aqui tá me pegando de surpresa real, véi. Se você ganhasse 30 mil reais pra arrastar o meu cabelo e me deixar careca, você estaria agora com zero reais, né? Porque você não teria coragem. Ó, não chora não, morador. Não chora não. Ai, mano. Os cara é fogo, patroa. Ai, a vovara luta. Eu tô não, mulo. Eu sou lâmulo. Eu tô não, mulo. Melhor reação possível, tá ligado, véi? Pô, meu chapa, mas não precisava querer abrir um buraco com o celular na parede. Olha! Ai, a vovara luta. Eu tô não, mulo. Eu tô não, mulo. Um, dois, três, galera. Um, dois, três. Foi lá. Aí, ó, galera. Se liga só na viadade. Bora tomar uma. Vai dar. Que que é isso, véi? Ah, é um doce. Cara, ó. Eu achei que sabia fazer aquele barulhinho com a boca, mas não sei não. Espetinho ali, né? Ah, comer um espetinho. Fala, chefe, beleza? Onde é que tá o espetinho aí? Nove reais. Ave Maria, uai. Que espetinho em casa da porra. Desse jeito eu vou ter que na bunda pra poder comer, uai. Você tá doido. Cara, que espetinho gostoso. Aê! Ah, uai. O cara é esperto, sou. O cara trabalha com o intestino. Ah, velho. Ah, velho. O que é que essa menina tem, véi? Tá sendo possuído. Cara, muito bom, véi. Obrigado, meu Deus. Cara, palmas, palmas pra quem fez esse vídeo aí do Luva. Você não só merece palmas, merece o Tocantins inteiro. É pra isso que eu pago a internet, véi. Um vídeo sem sentido nenhum. Mas muito engraçado. Seu mentiroso. Eu não sou mentiroso. Ele é. Eu não vou enganar o porro. Você se estressa rápido. Cara, poxa. Ele fica lá atrás, velho. Pô, você tá errado. Você tá errado. Você tá todo errado. Caramba, bicho. Calma lá, meu patrão. O que é isso? Dá estressadinho, uai. Dá estressadinho, uai. Fica estressadinho, não. Nossa, vai dar ruim isso aí, véi. Olha a altura que esse moleque tá em... Falta aqui, Parovski, viu? Rapaz, Alice não morreu. Foi perturbação pedulável, viu? Porque, meu amigo... Tá ligado. Olha a bolinha que o pai fez. Eita, aqui. Olha lá. Como? Chega ali, vá. É balão. E como? Fita isolante, ó. Como ele fez isso, mano? Balão e fita isolante. Ai, caraca. Eu chutei a porta. Ele chutou a porta. Eu pensei que é a bola que tinha palcado, pô. O maluco chutou foi a porta, véi. Vendo aí, gente, aqui também está chovendo. Olha no... Tá chovendo aí. Aqui também tá chovendo. Mano, amarelo. Oi. Aham, ganhei. Mas como já ganhou, cara? Vai, Milton. Roubou, né? Roubou sim. Vai lá, Lula. Olha. Não gosta... Ninguém gosta de Lula. Bolsonaro, é Bolsonaro. É. Olha lá. Nós vamos votar em Bolsonaro. É porque é do agro, né, mano? Agro, Bolsonaro. Bolsonaro, é isso aí. Cavalo, agro, entendeu? Agora ninguém... Olha lá. Ninguém... Ai, cavalo, Bolsonaro, véi. Eu não vou nem rir. Aqui tá certo. Não é outra gestão, ó. Aqui é a gestão. Isso, agora eu fico muito bom. Porra, caiu um... Um troço de merda ali do nada, véi. Ai, vai, 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 vai. Ai, eu vou ter que rir, pera. Ai, mano, que errado. Mas que engraçado ao mesmo tempo. Os caras é fogo, véi. Tá, lá vai o mano de bike. Lá vai o mano de bicicleta. Vixe, Maria. O que é isso? Véi, eu não tava esperando por isso, véi. Eu pensei que ele ia, sei lá, cair ali. O cara se bateu no poste, véi. Então, aí, é isso aí. Vai ligar o foguete gaiato. Aqui onde eu moro, se chama assim. Tá ligou ali. Acendeu o foguete. Tá. Eita, caramba. O bagulho foi dentro do prédio lá, véi. Eu com meus amigos. Impressionante. De perto, você é mais feio ainda. A gente queria preparar um jantar pra você, mas... Só a Tami tá recebendo salário, já que ninguém quer me contratar. A situação tá ruim, né? É, eu tive que fazer algumas coisas vergonhosas. É o quê? Porque... Olha ele ali, véi. Eu amo mulher demais. Eu vou cantar aquela música que ela é muito... É a musa, não é a mulher, não. Você se entende direitinho. O bagulho não chama a mulher de vagabunda, não. Ela é muito... Ai, cara, eu vou morrer, véi. Ela é muita vagabunda. Manoel Gome, não chama a mulher de vagabunda, não. Ela é muita vagabunda. Ai, véi. Sensacional. Eu comecei falando dele no começo do vídeo, mas eu não esperaria que ele estivesse aqui para nos prestigiar com mais uma das suas músicas sensacionais e incríveis deste mundo, deste universo, ou melhor, né? Dizendo assim. Manoel Gome, eu te amo. Eu ia quicar ele, mas eu fiquei com dó. Vai que ele está no meio de uma ação, mano. Eu gosto de dar uma quicada pela zoeira, às vezes, na rapaziada. Mas como eu tinha já bugado no sangue, é melhor eu dar a restante. Ei, se você fosse uma... Se eu fosse uma abelha, eu ia dar umas duas picadas em você. Se eu fosse uma abelha, eu ia picar você. Chama. Parece eu nos status em 2018. Não, mas você sabe a diferença da cortina e do papel higiênico? Não. Diferença da cortina. Então foi você que melou minha cortina de bosta. Esse cara é sensacional, esse cara é muito criativo, vai. Tem condição não, um negócio desse, meu parceiro. Eu só queria mostrar isso aqui, velho. Olha só, todo dia uma, seis e meia, passa um pato voando aqui em frente de casa. Deixa eu ver. Aí, tá vindo, ó. Um pato? Só deixar claro que eu também, tenho certeza que o Lucas também, deixar claro que eu sou completamente contra a violência doméstica. Eu também, eu também. É verdade, por isso que minha mulher só apanha na rua. Muito interessante de Márcia com o Chucky, eu não entendi direito, mas tá maneiro, parabéns. What the fuck is this? Vai, eu sou sério. Muito bom, cara. O cara encarnou o Coringa. Eu ficaria com medo, velho, nessa hora aí, se eu fosse o repórter. Vai, porra, entreguei o livro. O que é isso? Eu nem tive reação do outro vídeo. Ela é muita vagabundo. Meu primo completou oito anos e ele ganhou uma fantasia de presente e ele, agora ele acha que é o Batman, ele tá alucinado. Outro dia eu cheguei num apartamento e ele tava tentando abrir a janela pra pular, se não fosse eu, não teria conseguido abrir. Cara, cara. Eu não aconselho isso não. MC Kevin morreu disso. Tem uma menina ali na frente que ela tá andando sozinha agora de noite. Eu acho meio perigoso. Eu vou seguir ela até na casa dela pra ela ficar segura. Ela tá andando mais rápido. Ela tá começando a andar mais rápido. Mano. Não sei se ela saiu pra correr ou se ela tá com medo. Não sei. Ela tá correndo muito agora. Ai, cara. Eu não vou... Eu adorava as chiquititas. Ele deve estar pensando no chifre de... Nossa, chifre de... Nossa, chifre de... Ai, meu Deus. Coragem desse moleque, viu? Enfrentou a morte. Depois tá passando no Cidade Alerta aí. Vai, mata a fi. Porque você tem a voz de perna manga. Eu não tenho voz de perna manga nenhum. Você para. Oxi. Para com isso que eu não tenho nenhum perna manga aqui. Viu, querido? É dubladora? Caramba, igualzinho, velho. Que que é a velhinha? Vem, coitinha. O velho que foi aquilo ali, velho. Era um porco. Eu não vi que era um porco, um cachorro. Será que me deram aquilo? Vem, coitinha. Subiu aos céus. Era um cachorro, eu acho, velho. Gastura da miséria, mas tu é doido. Que nojo. Gostou de você. Que isso, meu filho? Calma. Ei, ei. Se vocês são mais ainda. O que é o próximo? Iiii, cara... Pô, mano, pena que não filmaram o fight ali, velho. O senhor ia descer a porrada no cara, velho. A areia da... A areia não, é da pedra. A aldeia da pedra. A aldeia da pedra, o... A aldeia da pedra. Peda, pedra. Não vai ter de pedra, ó. Peda. É. Sabe a larga... Raparela. Raparela é você. Ué? Ai, cara, se eu tivesse algum animalzinho assim, eu queria ter um papagaio. Sei, mal da hora você ensinar ele a xingar, né? Meus pais chegam. O filme automaticamente. Você vai fazer amor comigo agora? Duas coisas. Primeira. Eu não faço amor. Eu... Ai. Com força. E a segunda, qual é? Eu sou a viluxo. Eu nunca tinha visto essa parte aí, não, velho. Lembra seu amigo de beber água. Envia esse vídeo pra ele. Melhor uma pedra no seu caminho do que duas no seu rim. Beba água. Seu amigo enviar esse vídeo pra você, exclua ele da sua amizade. Não queira mais amizade com ele, não. Tem um ódio de pessoas que ficam mandando esses videozinhos assim, de beber água. Ai, beba água. Beba água quando eu sinto vontade, meu parceiro. Não precisa você estar aqui. Ai, beba água. Por que motivo você se tornou vegetariano? Porque eu não aguentava ver aquela coisa gordurenta da minha frente. Tava não, gente. É, eu tô pensando em virar vegetariano. O cara não meteu essa, não, velho. Análise. Vai morrer. Você for mexer com o cachorro e ele ficar te olhando assim, sai de perto, meu irmão. Sai de perto. Vai saindo devagarzinho, porque... Ele vai lhe comer. Cheat post esperando algum artista morrer pra fazer meme do Vasco. Aí o Vasco agora tá fortificado no ataque, né, velho? Vai disputar aí os campeonatos de linha pra cima, tá ligado? É, porque... Contratou o Pelé. É igualzinho o celular do meu tio, rapazes. Sem zoeira, sem zoeira. Meu tio tem um celular daquele mesmo? Meu tio não usa celular digital. É celular de botão, velho. É daquele mesmo jeito. Olha lá. Olha lá. Vai, mano. Ah? Olha lá. Muito bom, velho. Olha lá. Sensacional, velho. Acredito mal que o seu filho com as unhas desse tamanho só não pensava que ele era gay. Ah, me poupa mesmo assim, ó. Que suas unhas? Mamãe é pra tocar violão. Ai, mamãe é pra tocar violão. Ai, violãozinho. Olha que o violãozinho pra mim toca. Oferenda aqui é o Chu, hein? Nota de 5, 4. Sabe o que eu vou fazer? Botar no meu bolso. Ai. Aí depois ele fica assim e não sabe por que foi. Oxi. Quando o seu pai descobre que você comprou um PC da Positivo na Casas Bahia. Oh, não. Oh, não. Ai, ai, cara. Eu não sei porque o pessoal implica com os negócios da Positivo. Os bagulho da Positivo é ruim mesmo ou é só o meme, rapaziada? Você aí que já teve alguma coisa da Positivo. Realmente eu não sei, cara. Eu nunca comprei algo da Positivo. Talvez que eu não esteja comprado algo da Positivo porque seja ruim mesmo. Não sei, não sei. É ruim ou não é? Ninguém sai de casa não, ó. Eu tô aqui em Rodrigo Lanches aqui, ó. Eu tô vendo um objeto no céu aqui. Eu tô aqui em Rodrigo Lanches aqui, ó. Bem grande enorme. E ele cheio de luz se aproximando aqui da gente aqui. Eu acho que é um disco voador, viu? Vídeo gravado no Acre. Corre, Cavalcante. Corre, Cavalcante. Ai, meu Deus do céu. Ele tá vindo aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, ai. Eita. Ele tá vindo aqui, homem. Homem, eu cheio de luz, galera, aí, ó. Ai, meu Deus. Eita. Vai me pegar eu, ó. Homem, vou meter aqui na casa de Caio, amor. Acho que ele tá em casa, Cavalcante. Bora, vamos. Vou meter aqui, ó. Caio! Caio! Abre aqui a porta aqui, cara. Homem, o disco voador... Eu fico me perguntando se isso aí é real mesmo. Ou o cara só tá gravando de meme, fazendo graça. Mas se for real, eu tenho certeza que foi no Acre. Os caras indo ficar com as minas da minha cidade. Ei, buraco do diabo! Alô, 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 alô. Olha aí, viu? Dá até eco. Olha a situação que tá aqui, atenção. E nem é meme. Como o capé é que faz isso, Dudê? Olha lá. Vai fazer isso e deixa o galo cantar. Minha avó dizia se o cara for fazer isso. Ou então aquele bagulho que bota essa capelinha assim pra trás, tá ligado? E o galo cantar, fica assim pra sempre. Lula eleito, família brasileira. Filho, eu amo o cão. Você ama o cão. Elas amam o cão. Mas é melhor a gente se preparar pra comer o cão. Ai, mas você! Que negócio, meu Deus! Faz o L! Alguma dica de como lidar com a depressão e ser completamente sozinho, não é? Fala um oi para uma garota, ela automaticamente. Você é mais ainda sou bebê. Tenho medo de sofrer. Sou doente, vou... Pode parecer mentira, mas preciso te dizer. Eu já contei aquela história que eu sou filho de um ET. A gente é diferente. Não escovei os dentes. Terminei o namoro e ainda tá rece... Pode parecer mentira, mas preciso te dizer. Essa é minha voz. Essa é minha voz um dia tomando ômega-3. Essa é a minha voz uma semana tomando ômega-3. Essa aqui é a minha voz duas semanas tomando ômega-3. Viu como vale a pena comprar ômega-3? Caramba! Em menos de um mês, eu já estou assim. É que na compra de três frascos você leva de brinde. Ômega-3 é bom para o coração. Não é possível, véi. É bom para o coração. Muito igual, véi. Fortifico os ossos. Tá maluco? O cara baixou o espírito da iracida top term, véi. Alô, Júlio? Oi. Boa tarde. Meu nome é Grisley. Eu falo da Credit System. É sobre o seu cartão da Líder? Informa com a ligação ou é gravada pela sua segurança. Pode confirmar a nota de nascimento, por favor? Pô, vim enjoado da bexiga. Me liga todo dia. Dizendo quase 98. Seu Júlio Santos Soares. Ah. A ligação do dia 10 do 2, a 21 dia a dia atrás. Ah, é cobrado, né? Eu estou na... Não dá para falar agora. Ah, isso, a ligação de depois, véi. Ligação de depois. Não estou aqui no trânsito, né? Ah, ah, ah. Ah, não é o famoso chimarrão? Mato com água. Nunca tomei aquilo, véi. Você já tomou isso aí? Comenta aí, véi. Tem gosto de quê? Tem gosto de mato com água mesmo, é? Que isso, véi? Quando o homem completa 40... E aquele negocinho que faz... Jogue na minha, papai. é impossível toda vez você ganha e levei facinho esse sou eu jogando uno é sua mãe encontrou uma velha amiga de infância no mercado e aí já foi meu parceiro acaba mais nunca essa conversa pior é quando ela mandava você ficar no caixa que ia comprar um negócio que esqueceu E aí meu irmão tá na hora de você passar as coisas ali sua mãe não chega meu irmão o desespero da bexiga e o cara pulo velho a campanha inventada em 1837 pessoas em 1836 alguém aceita um gole de WhatsApp é rapaziada que aceita um golinho de WhatsApp um delicious o cara com com a xícara ele coloca a mano isso dá um ódio velho quando acontece isso velho amigo leva a queda colheres nossa amiga você está bem homens vai cair no boi ele é mancada eu acho que eu já vencei você está rindo velho você está rindo é isso mesmo que você quer ficar calve você quer ficar calve velho terraplanistas quando descobre que suas bolas são redondas e agora que eu fui entender o bagulho deixa quieto acho que eu não sou o cara vocês viram aquilo e eu não ri do primeiro ali cara me deu foi vontade de chorar porque esses vídeos ficam me chamando de Megamento já acho que eu não vejo né mas quase todo o vídeo tem um comentário aí vídeo novo do Megamento não sei o que é deixa tá vocês aí aí eu já vi esse vídeo muito bom aqui tá se tem um espírito da porta só que eu não quero entrar que é isso né nós deste é muito bom se o médico me dissesse que eu só tinha poucos minutos de vida eu colocaria esse vídeo para eu assistir certamente eu morreria feliz e bateu no meu carro e tá fugindo cara fuga dos polícias a polícia dando fuga e bateu no meu carro e fugiu e vem prendendo fuga dos polícias o cara a polícia dando fuga velho o prejuízo não vou sair em mundo nós estamos cara aí o que acontece com cara eu não troca os amigos por mulher e pega o pau ali mano pega pega ali o ok isso foi inesperado músicos quando ficam famosos vou trocar de casa carro e etc Michael Jackson eu não entendi ai mano cara ai mano eu nem sei se é errado rir disso velho meu galo comeu o estabilizador da câmera velho que é isso velho olha que louco velho velho que perfeito velho pior que isso é verdade pois já peguei uma galinha e fiz isso é realmente cara o que que é isso velho sábado eu vou na feira eu vou comprar uma galinha só para fazer isso aqui por um vídeo vocês vão ver esse vídeo bater 15 mil likes eu compro uma galinha e trago aqui para testar com vocês olha lá irmão humilde velho irmão humilde ó ó lá de monarquizão caramba velho olha o noel do meu irmão é a descarga daquilo do tá derretendo meu irmão noel noel trocou as rena por um sei lá o que é isso velho olha isso velho caramba do eu queria muito que esse velho fosse meu avô velho é uma cara daqueles avô maluco tá ligado velho eles avô da hora velho e agora que eu vou entender por alça e guaravita norte-coreano acho que governo é errado isso né pega a visão da geladeira ela já tá velha ela tá fazendo os barulhos eu percebi que o barulho que ela tá fazendo é igualzinha a música do gustavo lima o que quererem ter ó pep moreno velho eu chegando na escola e vendo que todo mundo tá falando de cinco tarefas a mano saudades disso velho só de pensar no abdominal pensar no abdominal você é uma coisa que essa mulher que essa rosinha lenta eu devia tá jogando de rosinha que rosinha coisa menina eu sou menino eu tenho piu-piu eu não posso usar rosinha vamos lá é o seguinte vai a gente tá descendo aqui esse porcaria tá muito mundo virou do avesso os galos organizaram uma rinha de cachorro de cachorro cara que bonitinho velho só velho não estão brigando eles estão brigando mesmo velho eles não estão brincando eles estão brigando mesmo alguém separa sozinho no meio do mato entendeu e gente olha tucano mas se viu uma onça de verdade e se viu uma onça de verdade caramba é uma montanha-russa no meio do mato velho cara que louca montanha-russa no meio da catinga e aí 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 Mano, tá... Olha isso, cara. Se postar é porque tá vivo. Calma, tem que se controlar aqui que é só 5 segundos. Caramba, bicho. O pássaro ali, velho. Eu sou a velocidade. Passou de 5 segundos é podcast, mano. O munho aqui é laranjada, velho. Eu quase cai. Eu saio daqui, sabe? Eu passei, eu senti a dor daqui, dude. Esse maluco aí não é aquele cara que fica brincando de esconde-esconde no TikTok? Esse aqui é o nível fácil do esconde-esconde. No nível 2 já dificulta um pouco. E esse é o nível hard. Ah, o mano é o gome, velho. Agora. Tudo bem. Caramba. Mas prefiro não apertar sua mão pra fechar o acordo. Por que eu apertaria a mão de um homem que nem lutou pelo próprio país? Controla. Calma. Eu não sei se passou 5 segundos. Meu parceiro, olha isso aqui, velho. Olha essa perfeição. Se um dia te perguntarem, o que é a perfeição? Aí você mostra essa foto aí do Manoel Gomes Shelby. Curvem-se, curvem-se, curvem-se ao Manoel Gomes Blinders. Até quinto em hoje tu vai conhecer meu pai. Tá, vai conhecer meu pai? O cara apareceu com a... Meu irmão com a espada do tamanho da desgraça. Deixa eu ver isso aqui. Imagina tu vai conhecer o pai da mina. E ele aparece assim com um facão desse tamanho, hein? Eu automaticamente. Galera, queria mostrar pra vocês as torres que eu fiz. Hum. Tá igualzinha. Eu não vou nem rir disso que é errado, velho. Mas eu não sei porque sempre que tem um memezinho de duas torrezinhas e avião e... Eu lembro do Celso Portioli. Rapaziada, vocês acham que é verdade, cara? Que o Celso Portioli tem alguma coisa a ver com o 11 de setembro? Olha ele de novo, mano. Pra você. Eu me sinto ligado de quadro por você. E me beija por tabela. Eu beijo ele. Lá ele. Lá ele. Uma brincadeira bem engraçada aí sua. Ó, tem uma piada muito boa aqui, ó. Ah. Toque, toque. Quem é? É a polícia, minha senhora. Um motorista bêbado atropelou seu filho e ele morreu. Ô, velho. Não tem graça não, velho. Que isso aí, mano? Eu não tenho mais nada a perder. Nada mais me importa. A minha vida não passa de uma comédia. Controla, o Wilton controla. É só cinco segundos que eu posso rir. Eu vou ter que controlar, velho. Eu vou ter que controlar, contar certinho. Rir os cinco segundos, tá ligado? Porque é muito difícil ficar sem rir. Aí eu vou tentar controlar. Qual foi, rapaziada? Quer ser meu macho? Esse tá baixo. Tá baixo, levando. Tá da hora. Controla, caramba. É engraçado como esses bagulho de política pega, né, velho? Esse bagulho mesmo do faz o Elio. Agora tudo, tudo é faz o Elio. Tudo é faz o Elio. Pega, dá desgrama, meu irmão. E demora pra esquecer esse bagulho de faz o Elio, hein? Vai ser os quatro anos aí de negócio de faz o Elio. Mano, o que é isso aí? Toda hora, Manoel Gomes. Pera aí, Manoel. Pera aí. Tu vem correndo de onde? Cara, que perfeição é esse homem chamado Manoel Gomes. Olha que carreira linda. Olha a carreirinha dele. Que fofo, mano. Manoel Gomes, eu ainda vou lhe conhecer, meu irmão. Eu vou lhe dar um abraço apertado. Eu vou te acariciar tão... Opa, tá ficando meio estranho esse bagulho. Pera aí. Jarvis, tá aí? Eu quero gostar. Só faltou um... Secretário... Qual é seu nome? Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining. Que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário. A gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é necessário. Não. Oi. Não, em nenhum momento... Não, em nenhum momento eu tô tentando achar o feminismo. Agora você tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é... Bora tomar uma. Vai lá. Olha, você perdeu. Tem como tancar uma desgraça dessa, velho. Ô, meu Deus do céu. Como é que os caras inventam, né? Pegaram o meme, bora tomar uma e botaram com o Sid. Aí juntaram as duas e ficaram a coisa mais maravilhosa do mundo, velho. Esse é o tipo de vídeo que minha mãe ou minha avó ou os velhos da minha família compartilham no Zap White, velho. O que é isso, velho? É isso, velho. Velho, o que é isso, velho? Manoel Gomes toda hora. O cara com a arma, bota... Rapaziada, eu tô falando. Esse bagulho de vocês ficarem falando aí que Manoel Gomes tá sendo forçado a fazer vídeo, que tem um cara apontando arma pra ele ali de trás da câmera, velho. Vai virar investigação lá do Câmara Record. A Record que gosta de se entrar num bagulho assim, vocês vão ver o que eu tô falando. Controla, cinco segundos. Ah, como é que ganha, mano? Mostra aí. Porque tem que ir dosando, tá ligado? Eu tenho que rir e parar um pouquinho, senão eu perco. Dez pessoas que até o diabo tem medo. Tá, vamos ver o que é isso aqui. E aí, cara? Quem aí? Tô comendo minha galinha, né? Rapaz, para a brincadeira, rapaz. Vai embora lá pra comer capivai ou outro bicho, rapaz. Tô comendo minha galinha aqui não, hein? Meu irmão era uma onça, bicho. Agora que eu fui... O cara com célulasão na cara da onça assim, tá comendo minhas galinhas, é? A morte é que tem medo desse cara, você tá doido? Mas tudo bem. Eu comi três fatias de pizza e um cu... Qual a lenda mais assustadora do folclore? Monstro de um olho? Não. Negro de água? Não. Cuca? Não. Não muito. Boitatá? Perna cabeluda? Quase lá. Gustavo Lima? Ó o Gustavo Lima. De onde saiu isso, velho? Eu queria saber de onde saiu isso, do moleque ter medo do Gustavo Lima, velho. Eu já vi um monte de vídeo na internet dos moleques tendo medo do Gustavo... O pai fala, ó o Gustavo Lima, o moleque. Eu tô passando fome! Me dá meu dinheiro, PagBank! Eu tô passando fome! Me dá meu dinheiro, PagBank! PagSeguro! Eu tô com fome! Como é que tá a conclusão, velho? Me dá meu dinheiro, PagBank! Eu depois de morar sozinho. Eu tô passando fome! Segura o meu amigo, o Jacão não chora o meu. O Jacão... Não, não. Deixa eu te falar rapidinho. Não? É que você tá microfonado, não. Tá pra escutar... Olha a carinha dele. Que isso, Jacão! Jacão pegador de casada. Ou melhor, jantador de casada. Cuidado aí, rapaziada. Segurem suas mulheres, rapaziada, pra não virar lanche do Jacão, viu? Quem joga melhor futebol? Quem tem que contar ao amigo uma péssima notícia? A namorada de quem está grávida? Quem é o pai? Quem se sente muito mal por toda essa situação e gostaria que as coisas voltassem ao normal, pois são praticamente irmãos e não podem desistir dessa forte amizade? Quem é o melhor no Fortnite? O cara rindo como se nada tivesse acontecido. Pô, Cotó! Vai dar susto, né? Essa música é oferecida pra você. Vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim. Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim. Vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim. Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim. Ah, velho, tem como não o negócio desse, né? Agulho lindo! O que é isso, é Sirigueijo? Cadê o? É nóis! Aí é complicado, pô. Compliquei de serigueijo barril, pô. Acho que é até errado de ridício. Sabe o que é o Tourette? Até vamos começar. Vamos saber que o Tourette é isso, né, cara? Eu não sabia que o Tourette era... Cara, na moral, o brasileiro tem que ser estudado. O que foi? A PM fez uma campanha, leve uma arma e ganha um alimento. A mulher levou um míssil e foi preso. Pô, isso aqui é um míssil, velho. A mulher levou um míssil. Agora fica a pergunta onde, miséria, a mulher achou um míssil. Oh, velho, que fofinho, cara. Oh, mano. Esse vai ser meu ponto fraco, porque esses vídeos, um corte perfeito, velho. É barril pra não ficar sem rívio. Lá vão a pegador, é a roupa dela. Com certeza, vai para o inferno. Toma um pãozinho, meu querido. Obrigado. Ajuda, seu padre. Pode ver, vagabundo safado. Meu Deus do céu, cara. Pra quem não sabe, as novelas da Record é mais ou menos nesse nível. Tá louco, eu te tomare. Meu Deus. Meu Deus. Pior que tem uns malucos aqui na minha cidade, é o pior que eu tenho um primo, mano. Claudinei, se estiver ouvindo esse vídeo aí, se estiver vendo esse vídeo aí. Salve, Claudinei. É nóis. Mais conhecido como louco de refri. Ele tinha essas paradas de ficar tirando a roda da frente da bicicleta pra empinar, tá ligado? Isso é papo, isso é no avião, né? Tem aqueles banheiros de avião. O que é que o cara tem esse bago? Ai, meu Deus. O cara é doente, velho. Na moral, eu teria medo de estar no mesmo avião que esse cara. e aqui nesse cadê multiplicaçoinho outro doido aí é doido doido esse cara você é viagem e quando você é o único negro da sala e a professora precisa de um saci para fazer a apresentação sobre uma calma 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 tá bom tá bom o senhor é um herói de irmão eu não sou herói não ai meu Deus vou morrer e isso aqui pareceu aquele quando morre alguém de acidente tá ligado que faz aquelas representações que bota no jornal lá tá ligado aquelas animações para mostrar que uma pessoa morreu as animações da record mais ou menos daquele nível vocês vão achar que eu tenho alguma coisa contra a recorda é mano eu sim eu tenho que bonitinho ele consegue imitar o silvio santo ladrão passa o dinheiro professor de filosofia o que o dinheiro faz por nós não compensa o que fazemos por ele ladrão vai manda uma dessa quando você for assaltado manda uma dessa aí que vai se dar bem vamos ver manolito uma palavra começa com p xiii vai ver que ele vai falar aquele palavrão ai cara que nostalgia dessa música tutorial 2015 2014 só essas músicas eu mesmo já fiz tutorial em 2014 era o Wilton gameplays mágicas e tutoriais tudo isso em um canal só viu eu só usava essas musiquinha cara meu Deus cara que eu tô me surpreendendo que eu tô realmente conseguindo ficar sem rir velho mas também né velho ó ó ó ó espera aí velho isso aqui né aquele cara do Flá lá vai que fica nervoso quando o Flamengo pé calma que você tá fazendo com a cabeça do Fluminense velho como assim Pitoco imediatamente o gato brigando com o cachorro e o dono reclamando e a cabeça porra já tinha visto mas mas não dá E aí o sangue é cachorro não tem como tocar velho é não se pode ganhar todas né vamos lá esse bagulho aqui caramba eu adormece a língua meu parceiro e onde é que mora o Tonheiro Batista é lá na casa dele a cara vai cara eu já vi esses vídeos só que não tem como tá calma eu não ria e Deus abençoe nosso dia amém boa salsicha tudo que eu preciso bem aqui comigo para eu continuar esse é aquele lá o que é o perfeito equilíbrio e Lupe esperando Havana que pensou que você ia parar de estudar não parou não eu sei que você tá aí se perguntando onde é que vem dessa bike né velho vamos sair dessa aí se Deus quiser pegar os amigos colegas e famílias que estiveram com a gente que acompanhou essa trajetória nossa aí eu guardo aí eu não sou verdade eu não sou dele não deixa eu nem o cara terminar o discurso pô tá bom aí doido que é isso que é isso comedor de carro então foi assim foi assim que nasceu o relâmpago McQueen eu com sete anos achando que chovia porque Deus estava triste eu também mano eu ficava exatamente assim aí eu ficava exatamente assim que nesse cara minha mãe cadê esse moleque eu com oito anos dançando no outro lado da Riachuelo e representou mano que é isso velho tomei foi um susto agulha só vem bangu filho ó menor ó menor ó o menor foi para o colégio de cavalo meu patrão tá certo meu sonho aí para escola de cavalo vai mãe arrasa eu tenho um pavor de sapo que eu já mal para chamar o bote de chocinho ao gingado maluco e aí o mundo está meu filho meu medo é no primeiro almoço na casa da sogra acontecer se isso E aí E aí o que existe pessoas assim aí E aí ó eu no meu quarto esquizofrênico achando que eu não é dito de anime vem Neymar vem Neymar lá tá achando que tá jogando contra o Neymar não ri eu não ri e o MC pipoquinha com cabelo pintado de louro versus 10.000 professores a montagem do carnal Pena que cortou o vídeo eu queria saber quem ia ganhar Padre Marcelo ainda atrás do saca cara está mostrando Olha isso vai o tamanho vai vai tô gravando tô gravando não olha o que esse cara vai fazer meu Deus do ó faz isso não olha figura na mão de Deus segura na mão de Deus aí você quer isso desrespeitando os nordestinos o problema de comer caca meu sonho é isso cair meu Deus caramba ô menina fala que seu sonho é eu ganhar na loteria aí na moral eu depois assisti um filme de luta eu tô aqui com cara ó ó saiu finalizou gancho eu sou assim eu sou assim e faz o pêndulo eu sou assim exatamente desse jeito aí ó quando eu assisti o filme veloz e furioso meu irmão eu saia na rua com minha bicicleta meu parceiro da cada arrastado assim a porra eu me imaginava dentro de um veloz e furioso eu olhava para o lado assim ninguém do meu lado eu olhava para assim de partiu racha o que é isso hein meu Deus os cara não fizer meu eu tô rindo por dentro aqui velho Free Fire Free Fire Free Fire Caramba bicho Free Fire Tá certo namorada Tá certo mas como eu não tenho namorada Free Fire Free Fire Oxe palmas para este cara velho tá certo que seria os jovens de hoje sem o Free Fire cara velho tem que gastar naquilo que lhe convém entendeu o logo iniciando esse bate-blog com salve salve do mano gente que você que menina gostosa safada caiu nossa senhora o cara se esbagaçou dojo é por isso que eu não jogo isso E aí na moral velho aí é mancada é capaz do cara morrer ali mesmo sem brincadeira aí lá vamos nós de novo né velho para fechar eu só vou tomar isso aqui já vou acabar o vídeo na moral e pô deixa o like aí na moral se inscreve se você não for inscrito tamo junto é nóis eu vou enrolar agora porque vocês vão querer ver eu tomando choque né então deixa o like se inscreve aí vamos nessa vamos já deixa o like aí clica aí no botãozinho do like se inscreve dá um comentário aí o vídeo legal aí se inscreve é nóis lá e é brincadeira agora vai 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 e se beleza fosse merda você estaria toda cagada chega na mínima de uma dessa mano é sucesso o que é a inglês é a mano o luva ah tô ligado tô ligado valeu pai é daquele jeito a tô ligado foi valeu pai russo aí eu boto pé do mundo graças a Deus a tô ligado foi a tô ligado foi o luva é muito intancável próximo pit stop do maluco e de fazer cacau ele vai fazer carro a cachorro cururu vai para lá peste e eu não vou rir disso se você riu disso por favor a pedir perdão a Deus é que eu desliguei a panela do fogo as vezes você tá tentando tirar sua capinha não consegue mas eu acho que você bem fácil resolver se você ganhasse mil reais a cada tapa que me desce você só daria um abraço em mim né porque você não eu amo esses vídeo cá eu amo esses vídeo o mano e do vei e do vei e do vei cara vídeo nada a ver é os vídeos mais engraçado que tem velho você tá é isso cara como é que tá com um negócio desse velho pô mano vai ficar ficando grande aqui o chiclete tem velho ai caramba e nossa senhora velho que luxo a velho para quem não sabe o que aconteceu aqui eu tenho um pavor de sapo velho eu tenho um pavor de sapo eu vi esse caramba aqui mano mas e morre aqui velho e presenteando o nosso filho com o e-fone até que era eu e aí olha o setup do do garoto eu sei que você tá brincando imagina aí 13 mil jogado fora 13 mil virando poeira assim ó do nada cristiana gente como a gente mano eu amo dessas fotos do cristiano ronaldi pedreiro tá ligado ele com seu uno atrás é muito bom um mas tá ficando difícil de mastigar e tal que é isso aí é o que é um bandido aí vai roubar ali e tá e os caras nem da loja mandou levantar a mão e aí a gente é muito boa cara porque vídeo sensacional a cidade nesse momento ela tiroteio intenso Bandido sátil Oxi, oxi, oxi Oxi O gato tava desligado, velho Ó, caiu de novo Oxi Oxi Gato baiano, velho Se você nasceu entre 200 e 2010 Como assim, velho, entre 200 e 2010, velho Tando esse filtro no meu pai Comprovado que 8 centímetros são suficientes para satisfacerem Oito 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 Ai, me faltam 5 Cara, me faltam 5 Que isso, velho O cara tem 3 centímetros, velho O Batista é sensacional, velho Eu não tô aguentando o maior que ele com o esqueleto na boca, mano Olha isso, caramba Ah, mano, será que é O bicho é bom mesmo, porra O bicho é diferenciado, rápido virado na desgraça Olha isso, mano Que fofo Porra Que porra é essa de personagem, velho Como é buscar uma porra dessa Como é que Escolhe o comentário que o passageiro faz Na plataforma da Uber É tudo é que exclui Peguei uma filha do cabronco De Itapuã Pro Rio Vermelho A mulher já entrou no carro Esse é baiano, certeza O senhor vai votar em quem? Bolsonaro ou Lula? Fazendo negócio de política não, minha senhora Meu voto vai ser nulo Mesmo assim, velho Ainda é monhada De lá até cá, irmão Falando negócio de política, política, política E não parava de falar E o povo não entendeu nada A mulher não chegou ali na Na Juracy A barriga embrulhou Larguei no veneno, daquele jeitão Aquela bufa quente Olhei pro retrovisor, tô vendo ela Se engasgando Ai, desgraça Ela, moço Que falta de respeito é essa? Eu falei, não entendi, senhora O senhor, o senhor tem dor Eu falei, não, senhora Aqui é o esgoto aqui da Juracy Magalhães O pessoal tá mexendo aí, tá subindo esse dor Não, não, tô com esse cheiro de bufa Eu falei, é, a senhora só tem nós dois aqui Não foi eu que bufei, não Que fica A rua Tchurus Bango, todos os bagos I woke up in the middle of the night And I noticed my girl wasn't by my side Ai, meu Deus do céu, cara Gente, tô falando, não tô aguentando mais colocar chiclete, velho Ai, me tô comendo, me tô comendo Aqui, já tô com água, toma, toma, toma Agua, toma, toma O cara ficou debaixo O cara ficou debaixo da obsidia, mano Não, chega, chega Sério, não aguento mais colocar chiclete, mano Tá engasturando já Se preparem para a maior bola de chiclete Vocês vão ver na vida Agora vai, agora vai, agora vai Calma Tem que ter todo um estudo Pra se fazer uma bola de chiclete Grande, ó Olá, viu, viu Eu queria nem ter entendido Ah, mano Não dá, cara A cara do cara O cara tipo Nossa Senhora Que agressividade Ó, não valeu não Não valeu não isso aqui, rapaziada Só tá no começo Só tá no começo Ó, velho, não dá não, cara Esses vídeos que do nada tem um Não tem como um cara tancar isso aqui, velho Ai, aqueles negócios de espelho, tá ligado? Eita Tadinho do cachorro O barulho é o que me quebra, velho O barulho do cachorro pica na cabeça no vidro Mano O cara virou um javali, pô Ih, caramba Eu tô falando, pô É o áudio, pô Não é o vídeo em si O vídeo em si é engraçado Mas dá pra tancar Agora, o áudio que eles colocam, velho Não dá pra segurar, velho Acho que eu já perdi umas 7 vidas Se eu fosse um gato, eu já tava morto E você aí, já riu, cara? Vai se largar Pai! Pai, pera Pai 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 Vamos ver Clifford! Clifford! What's up everybody? Oh no! What? Eu pensei que o vídeo fosse tente não rir, não tente não chorar. Mano, o bagulho do... Olha o carro indo embora! O carro foi embora véi! Meu Deus do céu! Mano, ta rarando, ta rarando! AAAAAA! 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 Vídeos de animais não vale, cara. Tem um animal no vídeo e já começa a rir. Ainda mais um gato gordo desse. AAAAAA! 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 Será que ele tá bem? Ahhh! AAAAAA! 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 Aaah! DNC! AAAAAA! carrier тысячa! O cara tá vendo você fora, só que você tá do lado de fora, não vê quem tá dentro. E eu fiquei lá, fazendo umas dancinhas, tá ligado? Me olhando, fazendo uns olhares sedutores. E dentro, um monte de gente me olhando, velho. Perguntando se eu era meio doido. Essa vergonha eu já passei. CR7 da Shopee. Que coisa que essa mulher ia fazer, velho? Ela ia meter dança, velho. Ela ia meter dança e o cara acabou com o clima. Caramba, velho. Olha. Aí manja no joguinho, viu? A paciência de milhões aí. O cara até tentou, né? Vamos ver se aqui vai. Mas deu não. Meteu logo no chute, no negócio. É isso aí, rapaziada. Eu já perdi o desafio. Agora é com você. Agora é com você. Bora ver se você consegue assistir sem rir. Porque eu já perdi. O que que esses malucos tão fazendo, velho? Ih, caiu. Ih, caramba. Véi, não dá. Esses desafios de tento não rir, se rir perde uma vida. Se o bagulho fosse real mesmo, se rir perde uma vida, eu já tava morto. Faz tempo já. Olha. Ah, caramba, velho. Doente, velho. Doente. Caramba, o papagaio se matou, velho. Ele cortou a própria corda ali da gaiola e caiu, ó. Oh, catados em câmera. Oh, caramba. Cuidado, já, já, já. Baby, go! 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 Woo! Stop! Babys, hyper! Baby, you want? Ya ganhou. A mina caiu fora, velho. Come on, man. You don't know better than... But I'm trying to open you off. Okay, but you gotta put pressure. You don't have... Yellow! Oh, my God! 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 Não dá, velho. Não dá, não dá, não dá. Ó o caneta azul. Ó lá. Ó lá. Ó, que filha da mãe! Que moleque maluco, velho. Por que diabos ele tava empilhando um monte de bloco em cima de uma mesa de vidro, velho? What do you mean? Are you a bad snake? Ah! O que é que é que é que é o cara? O que é que é o cara? O que é isso?